Osley, aquela fineza de sempre, tudo bem meu querido? Melhor agora. Melhor agora. E eu cheguei aqui falando, é o dia internacional do chocolate. Osley falou, não é o dia internacional, o dia internacional é em abril. Isso. É uma cultura, hoje é o dia mundial. Sim, mas chocolate que a gente comemora todo dia, né? Boa. Pronto, não vamos sofrer, gente. A culinária do Osley é uma culinária pernil com molho escuro, é uma culinária linda, mas ele trouxe uma proposta à mesa. Isso, isso, é. Que é, ali ele já vai, aliás, é uma tendência mundial, ele já vai depois detalhar. Vamos à receita. Vamos, claro. É pernil com molho escuro do Osley, José, que é chefe de cozinha. Você vai precisar de um pernil de porco sem o couro de um quilo e meio. Quatro colheres de sopa de óleo. Duas colheres de sopa de açúcar. Duas cebolas médias inteiras. Uma pimenta vermelha, também inteira. Uma colher de sopa de pedaços de gengibre fresco. Quatro dentes de alho. Três quartos de xícara de chá de molho de soja. Duas xícaras de chá de refrigerante de cola. Sal, se necessário. E água, igualmente, se necessário. Pronto, meu querido. É isso. Bora, fica lindo. Vai ficar lindo. Não, e com a vantagem do corte da carne de porco ser ainda uma carne com preço muito acessível, né? Saborosa. Sim, e a vantagem de ser uma carne que está absorvida, né? Foi absorvida, né? Ou seja, hoje a carne de porco é considerada até mais leve que a carne de frango. Sim. Ou seja, o que é um mérito muito grande, né? Então aqui, esse é aquele pernil que a gente compra em... Os açougueiros chamam de pernil moeda. Ah, você já compra nesse corte? Isso, serra o pernil, na verdade, no tamanho da fatia e você já usa. Agora, o bom dessa receita é que a gente vai acompanhar que ele tem um processo diferente das outras, né? A selagem a gente vai fazer no caramelo de óleo. Ah! Tá? Ou seja, aqui eu tenho a panela bem quente, tá? E agora eu vou juntar o açúcar. Eu junto o açúcar no óleo, tá? E a gente vai formar um caramelo no óleo, ou seja, você vai observar que logo o açúcar começa a queimar e ele vai formando aqueles núcleos, na verdade, de açúcar queimado. De cima a gente vê melhor. Isso. Aproveita pra me arrumar. Vai formar aqueles núcleos de açúcar, que é exatamente o que vai dar a base pra gente selar essa carne nesse caramelo. Qual que é o fundo disso, na verdade? O açúcar é um aminoácido, vai conferir muito sabor e a selagem da carne vai ser imediata. Porque o caramelo vai fazer uma selagem imediata na carne. Então você pode ver na carne que tá servida, o interno fica clarinho, só o externo é que fica com o molho. Que fica nessa cor. Você entendeu? Como se fosse um glaciado, né? E o que é a beleza dessa receita, né? Porque o molho é escuro, mas a carne fica bem clarinha. Então aí você tem óleo e açúcar. Óleo e açúcar. Tá? Olha, o açúcar tá começando a queimar aqui, ó. Tá no fogo alto, Osleio? Tá, tá no fogo bem alto. Tá assim. Tá no fogo bem alto. Mas olha, eu já posso colocar a carne. Olha lá, já tá queimando mesmo o açúcar. Olha lá, já tá queimando, tá? E essa carne tá sem tempero algum. Sem tempero algum, tá? E eu só tive o cuidado de tirar o couro. Então olha, a carne vem direto pra cá. Eu até pedi pra ele cortar o perigo em dois pedaços. Pra ficar fácil da gente mexer. Sim. E é esse o processo, olha. A gente vai deixar aqui. A carne não gruda em panela alguma, você entendeu? E o açúcar vai garantir aquela crosta bem escura na carne. Tanto de um lado quanto do outro, né? E é o que vai dar a base do nosso molho brê, do nosso molho escuro. E chama a atenção. O interno da carne fica clarinho. Cor de carne de porco bem cozida. Isso, exatamente, ó. Aqui já deu cor, ó. Olha aqui. Olha. Já dá pra virar outra pra gente ver com ela? Olha aqui. Nossa, mas dá um, como você falou, um glaciado bonito, não, Osleio? E o perfume? O perfume. O perfume, né? Além do que, o açúcar elimina aquele sabor do sangue fresco da carne. Ah, é? É, ele dá sabor, ele dá sabor. Muito legal. Nossa, já vai ficando apetitoso. Sim, o perfume começa, né? Agora, a gente tem a sequência dos outros ingredientes, tá certo? Vamos lá. As cebolas vão inteiras. Por quê? Porque se eu colocar a cebola picada, o molho não fica escuro. Ele vai... Clareando. Clareando, manchando. Mas eu quero o gosto da cebola. As cebolas entram direto aqui. A pimenta. A pimenta direto aqui. O pedaço de gengibre essencial, porque ele vai perfumar, ele vai garantir um sabor... Vai inteirão também. Muito. Você entendeu? E os quatro dentes de alho abertos ao meio. Até aqui... Sem segredo. Sem nenhum segredo, né? Sem mistério algum. É uma carne que você vai fazer numa panela só. Você nem precisa picar a cebola. Olha aqui. Olha a cor. Vem dessa cor assim, Osley? Eu fico me perguntando. É necessário refrigerante? Sim. Porque o refrigerante, além de tudo, ele tem sabor, né? E além do fato que você sabe que o refrigerante de cola surgiu como um tônico medicinal. Depois é que ele foi gaseificado. Ah, é? Era tônico pra quê? Pra estômago, mal-estar, essas coisas. Ele surgiu em 1886, em Atlanta, nos Estados Unidos, como um xarope, que depois era misturado em casa com água gaseificada e tomada na forma de um tônico. Aí, como ele era muito gostoso... Tiveram a ideia. Tiveram a ideia, mas ele nasce como um tônico. Que legal, né? Então, agora aqui eu vou acrescentar um molho de soja e vou tampar a panela. E a gente vai precisar, na verdade, que esse molho de soja, ele dê uma ligeira evaporada, porque não entra tudo de uma vez aqui na panela, tá? Eu vou tampar a panela agora. Mas o perfume, né? Nossa, eu ia falar... Agora veio aqui igual desenho animado, sabe assim, no nariz. E agora ele vai ficar aqui uns minutinhos, na verdade, só pra absorver esse molho de soja. Panela 100% tampada, não é meio aberta, não. Não, não, não meio aberta, tampada. Me dá um minutinho que eu já venho. Tá certo, Ketan. Aqui, o aroma chegou lá, viu? Chegou até lá? Chegou. Mas vamos falar algumas outras coisas... Vamos. ...em consideração a esse peso de carne. Beleza. Esse mesmo peso de carne, aqui eu tenho um pouco mais de 1,5 kg, tá? Certo. Esse mesmo peso de carne, no forno, eu levaria 2 horas pra assar. Vamos considerar que com o preço que tá o gás, se você colocar um forno funcionando por quase 2 horas pra assar 1,5 kg de carne, não é produtivo. Sem dúvida nenhuma. E nesse método aqui, em 45 minutos a gente vai estar com a carne pronta. Nossa, que ótimo. Sim, 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 sim. Otimiza o tempo e o dinheiro. Aham. Então você vê, agora aqui o molho de soja já começou a secar, eu vou entrar com refrigerante de cola, tá? O refrigerante de cola, você vai usar o que você gostar, tá? Não pode ser diet? Não, não. Tem que ser o tradicional. Porque o diet, na verdade, os aldeídios, quando ferverem, vai mudar o gosto, tá? Então veja bem, eu peço 2 xícaras, eu usei mais ou menos 1 xícara e eu vou voltar a tampar a panela, né? Enquanto este molho ferve. Por quê? Porque eu preciso que a quantidade de líquido seja suficiente para ficar na altura da carne. Ah, era isso que eu ia perguntar. Quanto que eu sei que tá bom? Exatamente a quantidade de líquido, porque senão, se você cobrir a carne com água, ela vai encruar e vai ficar dura. Você entendeu? Esse que é o movimento, né? Então você tá falando, ah, mas eu posso fazer carne de boi assim? Sim, com certeza. Você pode usar a carne de boi que você quiser aqui. Você pode usar, desde que seja um corte, pode usar o peixinho, sabe aquele corte de músculo, peixinho? O frango não vai dar certo. O frango, eu acho que ele vai ficar um pouco intenso, mas assim, carne escura, perfeito. Coxa sobre coxa. E vai diminuir bastante o tempo de cozimento. Em 20, 25 minutos vai estar pronto. Mas é o mesmíssimo processo. Perfeito. Tá certo? Então, olha, você observa o seguinte, olha, o molho não sobe na carne, tá? E agora eu vou provar o sal. Que até agora não foi? Não. Só foi o molho de soja? Então eu preciso de sal. Então agora eu vou acrescentar um pouquinho do sal, porque a carne já tá selada e não vai desidratar. Essa quantidade é mais do que suficiente. E agora eu tampo a panela e vou deixar ele sempre no fogo baixo agora. Quando o caldo começar a secar, a gente completa. Com a cola? Com a cola. E aí, a partir daí que eu começo a contar mais ou menos 45 minutos? Sim, sim. Mas é o tempo da carne, né? Essa bolinha? Sim, sim. Quando você acrescentar o final do refrigerante de cola, você considera uns 40 minutos. Mas você vai perceber com o garfo. Sim. Você vai perceber com o garfo. Sim. Enquanto apura aí, vamos dar uma passeada pela mesa? Que você me trouxe, me trouxe, não, você trouxe pra todos nós uma proposta diferente. Como é que é? Explica pra gente, por favor. É uma proposta, na verdade, que tem já uns 5 anos, dentro do conceito de alimentação fora do lar, que são as refeições não convencionais. Não convencionais. Não convencionais, ou seja, elas podem começar o horário que você quiser e terminar o horário que você quiser, né? Então, por que ela não é convencional? Porque, na verdade, você tem uma sequência de coisas com o aproveitamento das coisas que estão mais baratas na época. Aqui, então, eu tenho a beterraba assada, a cenoura assada, a abóbora assada, o milho cozido, a batata doce assada, a abobrinha assada, a caponata de berinjela e compota de fruta da época. Então, por exemplo, a carambola tá super barata agora, tá menos de 2 reais o quilo. Então, você faz uma compota deliciosa de carambola. A abóbora tá menos de 2 reais o quilo. Mas você fez também ali um guacamole? Fiz um guacamole, porque você não come com pão. Você vai comer na própria folha da alface e você faz a trouxinha e come, ou seja... Isso é proposta pra restaurante, pra casa da gente, pra uma pesada? Pra evento e é um movimento mundial chamado grazing, grazing food, ou grazing table. Grazing food, grazing vem de pastar, né? O ato do animal pastar. Que é mais ou menos o que acontece, ou seja, você não vai comer tudo de uma vez. É uma refeição não convencional. Você vai comendo aos poucos. Pra quem tá trabalhando em casa, tem feriado, né? É feriado só em São Paulo. No resto do Brasil, enfim, em outros lugares do mundo não é. Você deixa isso pronto e vai trabalhar. E a família vai lá se alimentando à medida que vai dando apetite. Com certeza, com certeza. Quer dar uma olhada aí? Vamos dar uma olhada sim. Vamos ver. E eu já vou completar com a cola, tá? Ah, perfeito. Completei com refrigerante e agora vai cozinhar devagarinho. E você completou só porque tá aqui ou porque tava no momento mesmo de completar? Não, tava no momento já de completar. Tava no momento de completar. Já tinha abaixado bastante o caldo. Tá. Tá bom? Me espera um minutinho que eu já venho. Já encerramos. Aham. Vou tirar aqui. Tá no forno só por uma questão de manter a temperatura. Isso. Fica sossegado que eu fecho. Aham. Porque ela não vai ao forno. Não, não, não. Eu só pus pra... Sim, pra ficar quentinho. Pra aquecer, né? Ai, como é caprichoso. Olha como ele arruma. É. Então, olha aqui. O que que temos aí? As fatias da carne. Olha aqui, olha. A casquinha bem escura. E o miolinho da cor da minha blusa. Exatamente. Agora a gente completa com o molhinho. O molhinho, né? E aqui a gente tem as batatas doces. Perdão. Como é que você fez essa batata doce? Essa batata doce eu aferventei e coloquei cinco minutinhos na panela elétrica. Ah, porque ela tá com uma... Olha a casquinha, fez crack. Aham. Batata doce. O que mais que tem aí? Aqui tem o louro. Olha, você quer um pedaço da cebola? Eu quero. Olha aqui, ó. Que delícia. Essa cebola deve estar doce. Sim, sim. Nossa. E olha, super macia, ó. Eu gosto de cebola. Eu também gosto. Ontem eu fiz um refogado na minha casa de cebola com tomate gostoso. Olha, você sabe que cebola eu gosto de qualquer jeito, viu? Até crua, né? Até crua com pão. Adoro cebola com pão. Não, mas e aqui, tem umas coisas diferentes aqui. É tudo louro? É louro, é folha de louro. Ai, ficou tão bonito, Osley. Deixa eu só limpar a beiradinha do prato. Pois não. Você... E olha, tá servido. Quer colocar pimenta ou não? Você quer? Ah, pra ficar bonito, porque aí vem pra cá, Osley. A gente vai fazer o tchan. Olha, ó. Sim, com certeza. Olha lá. Aham. Olha o tchan. Olha o raninha. Ih, olha lá. Que receita sofisticada. Olha que sofisticação. É uma coisa boa, mas é uma comida de todo dia, né? Sim. Tem uma cara de porco, mas... Sim, mas é sofisticação no capricho, na escolha dos ingredientes, que é característica do Osley. Tudo pronto? Tudo muito pronto. Bora pra mesa? Bora, vamos. Vamos para os números, que a gente gosta? Vamos, vamos. Boa. Isso, então. Aqui nós temos, eu tenho um pouco mais de 4,2 kg de pernil, tá? Certo. Todas essas guarnições que você está vendo, as duas compotas, o bolo... A mesa toda? 96,40. Você está brincando. Verdade. Nessas quantidades? Nessas quantidades. 96,40. Sendo que os cortes de carne foram os mais caros, caram em 53 e pouco. O resto foi tudo muito... Tudo da estação, tudo da época. Tudo da estação. Tudo da estação. E tem comida aí pra muitas pessoas durante muito tempo. Sim, com certeza. Você sabe que tem um projeto mundial chamado Today's My Lunch? Que são vários chefes que falam. Então, você é aconselhado a comprar alguma coisa que seja 50 centavos de dólar no seu país de origem. Você tem que compor a sua refeição com 50 centavos de dólar no seu país de origem. Por isso que eu entro no sacolão, custa 2 reais, lá vou comprar. Que coisa. Muito legal essa proposta. Se eu colocar no site, na internet, eu chego lá. Você tem, na verdade, alguns hashtags, alguma coisa, mas é um movimento por incrível que pareça mais no Oriente do que do Ocidente. Mas é bem interessante. Meu querido, vou pedir pra você montar os pratos. Nos encontramos na mesa. Sim, claro. Com certeza. É sempre uma aula, né? De cultura e bom gosto. Ah, imagina. Mas sempre atenção. É gostoso falar. E boa informação, né? Que coisa boa. Fico feliz. Até daqui a pouco a mesa. Oi, Sernida. Tranquila? Eu quero uma dica. Diga. Como ficar assim, mininota. Que você está uma mininota. Jura? É mesmo? É mesmo? É. Que cena? Sempre elegante. Tem, mas ela está uma mininota. Eles combinaram tudo. Não, é geote. Eu estou reparativa. Reparativa. É que eu acho que eu vou fazer nível. Eu fico reparativa. Porque a gente tem umas loucuras. Está chegando, né? Segunda-feira. Segunda-feira. Mas você sabe que a Edith Stein... Oitentão! É. Você sabe que a Edith Stein diz que são duas coisas que jamais podem ser desperdiçadas. Bons sentimentos e elogios. Eu concordo plenamente. Verdade, né? Eu concordo plenamente. Gente, vamos lá provar. É um jeito, Lebo, né? Nossa. Como é chique esse rapaz. Eu até coloco roupa de festa para ouvir a sua mesa. Roupa de domingo. Sabe quanto ele gastou para fazer? Inclusive o bolo? Inclusive o bolo. Sabe quanto ele gastou para fazer tudo isso? Nessas quantidades. Inclusive o bolo. Deu, Serlida. E a carne que não está aqui. É, a carne que está. A carne que não está aqui. Ele fez o bolo. Isso, é. Que não coube na mesa, né? Que não coube. Quanto? Quanto? 96 reais. Nossa, aí. 96. Isso daqui. Deu lindo. É guacamole. Isso eu como... Você já comeu, né? Uma trouxinha de alface? Eu já. A minha filha me ensinou. Ah, então. O guacamole que você coloca aqui, olha, vai fazendo, vai comendo. Que é com abacate, né? O guacamole, né? Isso. Mas você sabe que o guacamole, eu tenho uma coisa que me ensinaram na Guatemala. Você nunca elimina o caroço. Ah, é? Você guarda com o caroço. Faça o guacamole. Senão fica escuro. Põe o caroço no meio. Nossa, a batata doce está absurdo. E a carne, você viu que fica bem macia? Ela não desmancha. É deliciosa. Mas fica macia. Muito. Você quer provar a beterraba assada? A cebola. Olha, eu vou provar, mas eu estou aqui bem me divertindo. Olha essa cebola aqui, gente. Para quem gosta de cebola. Espera aí que o trato está chegando. Esse moro escuro dá um toque. Olha essa cebola. Eu gosto. A cebola é uma delícia, né? Vou querer a beterraba assim. Outra coisa que também não se desperdiça. Ah, sim. Alimento. Olha aqui, ó. Verdade dessa, servidão. Quer um pouquinho? Eu quero, anjo. Vou aceitar a uva. A ideia dessa mesa é isso, né? Obrigada. Inclusive. Sim. Hum. E veja bem, aqui, eventualmente, o que você pode dizer que está faltando? O pão? Nossa, faltando vergonha na minha cara, que eu comei de tudo. Arroz? Mas isso é o de menos, porque pão e arroz... Eu não sinto falta. Pão e arroz? É, eu também não, mas pão e arroz... Nossa. Eu trouxe essa tapioca... Ósdei do céu. Seca, durinha. Que substitui muito bem o pão e o arroz. O pão, você entendeu? Eu vou fazer o meu mais um pedaço com o que ele fez aqui pra gente, que é a carne de porco e a cebola. Maravilhoso. Não fica agridoce. Pra quem não gosta de agridoce, é um leve caramelado, um leve adocicado, mas assim que não deixa agridoce. Para o meu paladar, eu atesto, extremamente saboroso. E quando está muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Pouco, exatamente. Mas que prestígio, gente. Muito obrigado. É sempre uma alegria estar na presença de vocês aqui. A receita é incrível e a proposta é maravilhosa. E tudo saudável, tia. Com certeza, né? Tudo fresco, gostoso. Tudo de guardar em geladeira que não dá trabalho, né? Ah, é guardar em geladeira. Ah, verdade. Tudo de guardar em geladeira que não dá trabalho. Me digas uma coisa, hoje é o Dia Mundial do Focolat, ele fez esse bolo de chocolate lindo. Lindo, ser lida. Com pão de mel e as compotas. Ah, que delícia. Oslei José está no Instagram como arroba Oslei com Y. Oslei José. Muita informação, muita simpatia. Você trabalha prestando consultoria. Você ganha em Fortaleza? Isso, eu fiquei um mês fora de São Paulo agora. Deu tudo certo? Deu tudo certo, tudo tranquilo. Fui pra Fortaleza, fui pra Mossoró pra visitar alguns equipamentos, né? E adequar alguns equipamentos à nova realidade. Então você não faz nada por encomenda, não adianta querer encomendar o bolo. Não, porque agora, inclusive, assim, é o que eu digo, ou seja, o sistema de entrega é tão complicado e as restrições são tão grandes que eu falo, não, é arriscar muito por poucos, entendeu? Então você veio aqui pelo prazer de compartilhar conosco, né? Sim, com certeza, com certeza. E é o meu trabalho, o meu trabalho é esse. Eu chego num hotel, por exemplo, eu apresento isso como uma proposta. Que legal. Né? Então, aí ele trouxe esse bolo de chocolate maravilhoso que é o Dia Mundial do Chocolate. Sim. Mas ele trouxe as compotas. Ah, mas eu vou abrir o bolo de chocolate. Por favor, a tia vai querer a compota ou bolo? Serida, eu vou no bolo porque é de pão de mel, sou louca por pão de mel. Quando ele me falou... É bolo de chocolate com pão de mel. Com pão de mel, com tempero de pão de mel. Olha aqui, ó. Olha. Olha aqui. E depois você vira ali... É. Ai, mas é chique, né? Ele vai... Ele tem todo um... É muito... Osley, você tem uma elegância, assim, de verdade. Ah, mas é pra compartilhar com você. Difícil de encontrar. Olha como ele cortou o bolo. Não, e olha ele... O que ele faz é diferente. Ai, obrigada. Imagina. Eu já achando que é pra mim. E é. É mesmo, Serida? Eu vou na compota de... Obrigada, Serida. Ah, mas eu vou te servir um pedacinho de bolo. Não vou renegar. É, não sofra. Não. Olha, Serida. Eu quero essa compota daqui, ó. Qual que você quer, Júlio? Eu coloco. Carambola. Esta. Carambola. Ai, peraí, não é nesse. Não é nesse. Ah, é do coração. Na maçã. Na maçã. Quer? Quer? Já tô chamando as leis de tia. Olha, o que... Ai, gente. Pega com o quarto, Serida. Se tratando de quem é, é uma coisa que me agrada. Ah, obrigada, Júlio. É. Nossa, tira. Você me fala o quanto. Aí, tá bom. É, só mais um pouquinho só, só pra provar, né, aquela coisa. Só pra dar o lado, é? É porque, tadinha, tem que trabalhar. É. E você sabe que ela tem... Você quer mais calma? Ótimo. Por incrível que pareça, é uma compota que leva pouquíssimo açúcar. Nossa, é lindo as coisas que ele faz, né? Nossa, ó as leis do céu. Mas como é que faz pra ela ficar firminha por fora e cremosa por dentro? Ah, fogo muito baixo. Fogo muito baixo. Quanto tempo? 25 minutos. Carambolas muito maduras, íntegras, cortadas em fatias, cobre com açúcar. Ah, vou colocar a receita no Instagram. Isso. Cobre com açúcar e fogo baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Eu dei uma provadinha no bolo que tá ótimo. Mas eu tô louca por favor. Nossa, eu tô até com o Zair fechado. Fala do bolo, tia. Ah, que coisa boa. Maravilhoso, Sérdida, o bolo. Você me perguntou? Desculpa, às vezes eu causo acrílico, eu não... Falei, fala do bolo, tia. Fala do bolo. Fala do bolo. Fala do bolo maravilhoso. Ah, o bolo simples caseirão. É um bolo caseirão. É aquela história, né? Você tava ali, tinha um mel... Eu tava sem fazer nada. Sem fazer nada disso. Aí, resolvi o quê, Sérdida? Fazer um bolo de pão de mel. Tinha umas abelhas dando sopa ali. Sopa, é por isso, né, tia? Eu batia ela no liquidificador e fiz um bolo de pão de mel. E esse branquinho é o quê ao redor do bolo? Lasca de amêndoa. Ah, não. Lasquinhas de amêndoa. Então é isso. Eu já achava que era alguma coisa mais assim... Você sabe que esse bolo tem mal. Lasca de amêndoa. Esse bolo chama Carmelita. Ah, é? Tio Babi que chama Carmelita. Carmelita. Porque hoje iniciam-se as novenas de Nossa Senhora do Carmo, dia 7. Então é uma dupla homenagem. Olha, que legal. Tem história. Não, peraí. Quando que é o dia de Nossa Senhora do Carmo? 16 de julho. Padroeira do Recife, padroeira de várias cidades da Espanha, padroeira de várias nações da Europa. Tá vendo? É que tem significado. É, sim, claro. Nossa Senhora do Carmo que nos abençoe. A vida é muito mais. Sempre, não é? A vida é... Ah, e os leis são demais. Ele é. E estão nas cores do Carmelo, né? Do Carmelo. Ou seja, o marrom, chocolate e o marfim. Eu não sabia de nada disso. Eu aprendi agora com você. Nossa. Eu como até diferente. Eu também. Fico mais postural, assim, sabe? O que você vai colocar no Instagram? A receita da... Olha, durante a semana eu vou colocar tudo. Vou colocar o guacamole, vou dar as dicas de todas essas coisas assadas. Porque tudo isso você pode fazer no forno, na assadeira só. Você entendeu? A beterraba, por exemplo, é muito rápido. A cenoura, a abóbora, né? A própria batata. São coisas que você faz. Deixa pronto, deixa na geladeira, na hora só aquece um pouquinho. Perfeito. Refeição não convencional. Exatamente. Parabéns. É isso. Muito obrigada. Eu é que agradeço sempre. Muito obrigada. É sempre... Não sei, mas não me faltam adjetivos. É mais do que um prazer. É uma aula, é gostoso. Eu fico muito feliz. Uma honra vir a sua mesa. Eu, quando vejo, assim, que dá sorte de ouvir, eu fico muito feliz. E eu fiquei tão feliz quando você me disse que ia para a minha mesa hoje. Ah, é? Muito feliz. Obrigada, Lívia. Uma experiência. Olha que bonitinho os dois com a cabecinha branca. Que belezinha. Desfrutem. Até daqui a pouco, Osleir. Uma alegria te receber sempre. Muito obrigada.